O destino aqui me trouxe Cantar pra vocês eu vou Eu só trouxe coisa boa Fui meu sertão quem mandou Vou contar o que eu nunca vi Pro sertão e pra cidade Nunca vi guerra sem tiro E nem cadeia sem carne Nunca vi um pioneiro Que não queira liberdade Nunca vi mãe amorosa Dos filhos não ter saudade Viola que não presta A caca que não corta seu perteu O ufo me volta O cabo da minha enxada Era um carro bacana Não era de quatro Era de canaca e ano Um dia lá na roça Me deu-se de toda hora Chupei o cabo da enxada E joguei a enxada fora Enxada que não presta A caca que não corta Se eu pegar o ufo me volta O lugar A caca que não corta seu perteu A caca que não corta seu perteu O seu perfume no ar A madeira quando está bem seca Deixando no sol em que ele se estala Sai a luz ligando de faca Sai fogo quando a sobrefala Nos namorou de antigamente Se espiava por um buraco na sala Quando o pé está perdido Já não indireita mais Os filhos de hoje em dia Já não obedecem os pais É o começo do fim Já estou vendo os sinais Idade da mocidade Estão virando um marginal É um bando de serdente Os mocinhas vão na frente E as mocinhas vão atrás Pobre pai, pobre mãe Horrendo de trabalhar Horrendo de trabalhar Deixar o couro no serviço Pra fazer filho estudar Comprar carro a prestação Para o filho passear Os filhos vivem rodando Fazendo pneu cantar Ouvi o filho dizer O meu pai tem que gemer Não mandei ninguém casar O filho parece rei Filha parece rainha Eles que mandam na casa E ninguém tira a parir Manda a mãe calar a boca Coitada, fica quietinho O pai é um cego à esquerda É um trem fora da linha Cantando agora eu falo De riro que não tem galo Que canta é frango e franguinha Pra ver a filha formada Um grande amigo meu O pão que o diabo amassou O pobre homem comer Quando a filha se formou Foi só desgosto que deu Ela disse assim pro pai Quem vai embora sou eu Pobre pai ganhado em pranto O seu desgosto foi tanto Que o pobre veio morrer Eu mestre é Deus nas alturas O mundo é meu colégio Eu sei criticar cantando Deus me deu o privilé Mata a cobra e mostra o pau Eu mato e não apedreia Pra que um de sete cabeças Tão em mar e não alegre Tamo no fim do respeito O governo não tem jeito A vaca já foi pro grego 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 A CIDADE NO BRASIL